Galera, começando hoje mais um vídeo jogando com as skins do passe de batalha E nesse vídeo eu vou estar jogando com a M13 de sorvete, que se chama Creme Gelado Olha como que ela fica pequenininha, olha que coisa mais fofinha, tá escrito ali a screen O carregador dela é como se fosse um chocolate, aí tem umas carinhas de bolacha Ali perto do cano da arma E a coronha é uma casquinha de sorvete Ai, ai, eu sei que muita gente não gostou dessas skins do passe de batalha Disseram que é o pior passe de batalha no vídeo da Lox E vocês tem que falar mesmo, galera, vocês tem que falar, tem que ser sincero Eu vou estar usando essa classe aqui, gente, é a classe que atualmente eu estou usando na M13 E eu estou gostando bastante, então eu vou continuar usando ela Fechou, vamos ver como que ficam as camuflagens nela, que eu estou sempre fazendo isso Cara, fica horrível, horrível, credo, 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 credo Olha, nossa, a diamante ficou muito bonita Ficou muito bonita a diamante Vermelha também, caraca Caraca, gente Essas skins do sazonal ficam muito foda, bro Nunca critiquei Só essas daqui do completão, gold, platina e damasco não ficou tão legal O resto ficou legal Bora que bora pras gameplays Eu vou estar jogando com esse novo especialista, né Que é o mobilização tática Basicamente, você coloca isso aqui em um certo lugar do mapa E o pessoal escolhe se quer nascer ali ou não Vocês vão entender melhor ali na prática Vamos que vamos pras gameplays Vou deixar achando uma partida aqui E aí quando achar, eu volto Fazer a inspeção Ah, então você tá campeirando Isso Isso, vem pro Pro fight Já deixa aqui um cocôzinho Eles só poderiam ter mudado essa mira de ferro Podia ter colocado a mira de ferro como se fosse um Um sorvete, sabe Ah, ia ser da hora Essa parte aqui, tá vendo, ó Da mira Esses detalhes da mira É como se fosse Umas casquinhas Casquinhas de sorvete Ó, aqui a gente vai só no sapatinho Ui, quase que eu levei o Lucas Mas é que é difícil também trocar com essa P90, né Que nunca é nerfada Vamos mais essa deletadinha Vamos mais essa deletadinha Gravou aqui em cima Não tem ninguém Já mata aqui Ó, vai ruxar Não ruxou? O cara preferiu lançar Molotov do que vir na bala, né Caramba, tô deletando, viu Muita gente gosta de jogar com essa arma Nas lives direto Falar pra mim Ai, japa A M13 tá boa Rapaziada Ela deleta, velho Só que entre M13 E FFR Eu sou mais FFR Eu gosto mais da FFR Tem um cara que tá vindo aqui É, eu não ruxei porque eu tava meio miado Então eu tive que dar aquela camperada Matei Parece que o touro tá em câmera lenta Tô com o negócio do respawn já preparado Ai, eu trolei, bro Sabe o que eu vou fazer? Vou colocar Eu vou colocar bem aqui, galera Ó Olha Não dá pra colocar Vou botar aqui Aí, ó Pronto Agora a rapaziada vai morrer e vai nascer pra cá Fica cravada aqui com a minha M13 de sorvete Ninguém vem Não, se eu morrer Eu vou ficar tão puto Tadinho do cara Gastou arco à toa Na verdade eu tô de muita coisa, não Aí você bobeou também, né, meu filho? Porque aqui deu target insides Meu Deus, Molotov Os caras tá tudo jogando de Molotov Hum, ele veio Ele rushou Achei que ele não ia rushar em mim, não Cara, é pior que eu gosto muito de jogar de M13 Eu gosto muito de jogar com essa arma Por conta da cadência dela E também porque Ela tem muita munição Ela tem 60 munições, cara É muita coisa Bom, vamos ficar aqui em cima Vou ficar na marcação aqui em cima Vou bem aqui Vai ter um cara aqui atrás O cara só no Spaw Trap Aqui a gente fica Opa O botão trofeu Olha isso, gente Fala da M13 de sorvete Vai, fala Olha Ai, vocês querem um sorvetinho? Vem, pega o sorvetinho de vocês Vem Ai Coloca aqui em cima Ah, o cara tá de especialista Ah, não Especialista é nada Vai, nasci rápido Vai, 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 vai Ah, acabou Que isso? Acabou Acabou muito rápido Esse especialista aqui Esse Molotov demora pra sumir, viu? Agora o meu time Vamos perder, não Ah, time Nossa, eu nasci muito longe E a gente tá com um jogador a menos Pior que agora pra quebrar vai ser complicado Ó, os caras Vai, nasce certo Nasce certo Nasce certo Nossa, nasci certo Meu time jogou muito É só quebrar isso daqui, galera Meu Deus Que deletada Que deletada do caramba Eu vou tentar quebrar aqui pela frente Quebrei Quebrei Já slide aqui, ó Aqui a gente ganha Mata mais um Aí, ó Tá vendo? É só manter a calma A paciência Que tudo dá certo A paciência É o segredo Da perfeição E dá vitória Vambora Respeita Respeita o Japa Tamashiro sorveteiro Eles não aguentaram O sorvete Do Japa Tamashiro Gente, manda pra mim Nos comentários aí Vocês preferem o que? Sorvete Ou açaí Eu prefiro Mil vezes açaí Acho bem mais saboroso Bem mais gostoso Mas sorvete Com casquinha Também é muito bom Eu gosto muito De abacaxi, cara Abacaxi É o meu preferido Sorvete de açaí Também é bom pra caraca Bom, vamos lá Já vem aqui o primeiro Os caras pegaram o A.V., hein Eu achei que dava pra varar aqui Mas não dá pra varar, não Fica só na marcação Por enquanto Que que é isso, meu? Olha lá É sem condições Essa arma aí, gente Deita, deita Ó, slidei no time certinho Tenta pegar os caras Toda a costa aqui Ó, leva aqui Vai nascer pra cá, ó Meu Deus Que pinadeira Ó, ele passou pra esquerda Não, não faça Isso, meu Acho que vai ter cara Rotacionando aqui, hein O que eu falei pra vocês? Boa, boa, boa Nossa, galera Cheguei slideando Prefire Mesmo assim eu morri Deixa eu ver se eu troco aqui É ele, hein Aí, ó Troquei Finalmente Cara, eu sei que muita gente Não gostou do Do passe de batalha Mas As skins combinam bastante Com o tema, né Com o tema da Da season Que é verão Só que eu acho que eles Deveriam ter caprichado Um pouco mais Nas skins Machucou Não foi pouco não Foi muito Olha a sincronia Dos caras Dando slide No mesmo tempo Bom, já vamos Rotacionar, né Já vamos Rotacionar Pro próximo Todo especialista Aqui Pronto Tentar colocar Lá perto, né Pra gente nascer O mais próximo possível O certo Eu acho que ia colocar Aqui, ó Porque A gente nasce mais Pro respawn, né Pro respawn, certo Oxe, parece que o cachorro Ficou bugado Linda, linda, linda Rapaziada Não vem com essa De ficar atrás de carro Não, entendeu Ai, 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 ai Nossa, que pinadeira Eu nem vou ruxar Por quê? Porque aqui 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 é um lugar Que fica muito difícil Dos caras entrar No ponto Então, time Rotaciona aqui Ah, time Oh, meu Deus do céu Cara Oh, eu tenho ódio Quando o time faz Uma vacilada dessa Peraí, o que você Tá fazendo aqui, irmão? Pelo amor de Deus, véi O cara avançou Lá na puta que pariu Por isso que flipou Esse pau Ah, meu Aí perdemos Ah, quero ver A gente quebrar Esse daqui agora, ó Quebrar esse daqui Vai ser difícil demais Olha lá Veio outro lá De água Veio pelas costas Aí merece perder Mesmo, pô Ah, eu nem fiz Santo Objetivo assim Mas, pô Peguei o âncora Pra gente, véi Peguei o âncora Pra gente E o time consegue perder Vou até destruir o vante Aqui Nem isso conseguiram Segurar Aqui o outro vai tentar Pegar a costa Pegar o Golias Ah, agora eu quero ver A gente segurar Ah, não tem como não Nossa, que vacilado Que o time deu Ai, cara Não, eu fiquei sozinho Fiquei sozinho No próximo ponto E não tem como segurar Vocês viram que Eles fizeram sanduíche Em mim Veio um pelas costas Vão pela frente Como é que eu seguro? Não dá Ah, não Ah, eu fiz 32 barra 11 Fiz 11 segundos de ponto Agradeço aqui Ao Josu, né Josu aqui Que fez ponto Até Teve aqui o modo streamer Também Mas uns aí vacilaram Na hora da rotação Pô, aí quebrou E a próxima Pô, eu fiz 3 barra O que eu fiz 3 barra O que eu fiz 3 barra É isso É isso O que eu fiz 2 barra A gente vai Vão pra fazer 3 barra E aí Pois a gente vai E aí E aí O que eu fiz 3 barra Tchau Obrigado.